Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, causa, efeito e atitude. Esse é o nosso tema de hoje, é o nosso conto de hoje. Para começar, nós vamos falando então dessa história. Tinha dois pescadores assim na curva de um rio ali pescando tranquilamente, quando um deles avistou que vinha vindo ali naquela correnteza forte do rio um cachorrinho se afogando. E ele não perdeu tempo, pulou na água, pegou o cachorrinho e tirou fora. Só que antes dele sair do rio, quando ele olhou, vinha na curva do rio dois cachorrinhos. Ele não se apavorou, correu de novo, pegou um cachorrinho, jogou para o outro amigo dele, e correu, conseguiu nadando, salvar o outro e trouxe. Mas antes de novo dele chegar na margem do rio para ele sair, viu que da curva do rio vinham três cachorrinhos. Aí ele pediu para o amigo dele, pula aqui, me ajuda. Aí o amigo pulou e eles dois conseguiram salvar os três cachorrinhos. Aí um saiu e o outro ia saindo de novo na beirada do rio, na beirada do rio, né? Quando viu mais três cachorrinhos vindo. Aí ele saiu do rio. Saiu do rio e o amigo falou, mas você não vai pular para me ajudar? Ele falou, não, deixa eu ir dar uma olhada lá atrás para ver quem é que está jogando esses cachorrinhos aqui no rio. Isso é atitude. Porque pode não parecer, mas as atitudes, ainda que pequenas, podem fazer grande diferença em nossa vida, na vida do próximo e também na natureza. E a gente sabe que não existe efeito sem causa. Contudo, se a causa já aconteceu, nós temos que trabalhar para nos tornarmos melhores e evitar com que o mal volte a acontecer. Mas a causa já aconteceu. Entretanto, como é o que nós estamos vendo aqui, se a causa continua a persistir, o efeito vai perdurar indefinidamente. No caso, nós vimos que o mal continuava acontecendo, ou seja, a causa continuava. Portanto, a atitude do homem foi a de descobrir a causa. Ou seja, quem é que estava jogando os cãozinhos no rio? Ele sabia que se ele resolvesse a causa, o efeito ia cessar. Então, meus amigos, quantas coisas erradas nós presenciamos na vida e deixamos para lá? Ou seja, não nos importamos, muitas vezes, porque aquilo não nos diz respeito. Então, deixamos para lá. Às vezes, bastaria apenas uma pequena atitude para nós resolvermos a questão. Isso é lógico. Quantos males surgem em nossas vidas que conhecemos a causa, mas preferimos continuar com o mal, ao invés de combatê-lo na raiz, ao invés de buscar a causa. Um exemplo aqui. Eu sou fumante e, consequentemente, sofro de constantes problemas respiratórios. Mas, para combater esse problema, eu passo a usar tudo quanto é tipo de remédio. No entanto, a asma, os efizemas e outros problemas respiratórios continuam. Mas, mesmo assim, eu não paro de fumar. Olha só. Agindo assim, fica claro que o efeito nunca vai cessar. Ou seja, vou ter sempre doenças respiratórias. A causa seria eu parar de fumar. Essa que seria a causa para eu combater. E não ficar tomando remédio. Mas, infelizmente, é comum nós vermos pessoas que preferem, muitas vezes, a doença do que o remédio eficaz, que, no caso, seria largar o cigarro. Então, meus amigos, executando certas atitudes na vida, mesmo que essas atitudes sejam simples, nós poderemos construir um mundo melhor. Sem dúvida. Por exemplo, todos quem tem condições de evitar desperdício. Quem não tem? Quem não tem essa capacidade? Na maioria das vezes, nós sabemos que o que nós jogamos fora vai fazer falta para muitos outros necessitados, seja o que for. Nós devemos evitar sermos acumuladores de coisas. Isso só vai fazer com que nós sejamos apegados aos bens materiais. E mais cedo ou mais tarde, isso vai fazer mal ao nosso espírito. Espírito não combina muito com coisas materiais. Vamos cuidar bem dos nossos irmãos, dos nossos animais. Por quê? Porque isso aí contagia outras pessoas e, com certeza, o mundo vai ser bem mais fraterno. Vale a pena, por exemplo, nós economizarmos água, economizarmos energias? Porque são bens de consumo que podem deixar de existir, se não aprendermos a usá-los regradamente. Vamos cuidar dos bens públicos? Pois, ao contrário do que muitos pensam, eles são todos, são de todos nós. Vale a pena manter o local onde nós moramos, a cidade, o país, bem preservado. Isso é muito importante. Voltando um pouquinho para o nosso conto de hoje, foi relacionado à nossa preocupação com os animais. Demos o exemplo dos cãozinhos. Isso não é apenas alegórico. É como o nosso irmão Chico Xavier dizia, nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Nem sempre as pessoas vão reconhecer suas boas intenções, nossas boas intenções. Mas o importante é manter o coração tranquilo e consciente de ter feito o melhor possível para praticar o bem. Enfim, meus amigos, o prazer da vida está em fazer o bem sem esperar retorno ou esperar agradecimento. Que a paz e a harmonia do bem estejam com vocês. Paz e alegria em todos os corações. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto